E aí gente, beleza? Fazer um videozinho Videozinho bobinho aqui hoje Não é tão bobinho assim Que é sobre uma revista Daí eu comento, né? Alguns tópicos Essas revistas de listas, né? De leitura Será que é de leitura? Então tem a ver com o canal aqui, né? Ó, coleção super essencial 101 livros que mudaram a humanidade Tá super interessante Essa revista saiu Sei lá quando Que ela saiu aqui Beleza Não tô encontrando aqui, 2005 Os 101 livros que mudaram a humanidade Eu vou Dar uma zapeada aqui, né? E vou falar de Dos livros que tem nessa lista Se alguém se interessar, tudo mais Vá atrás desses livros Eu gostaria muito de ler os 101 livros que mudaram a humanidade Porque, né? Mudaram a humanidade Ixing, o livro das mutações Esse eu não li Eu já li coisas sobre Ixing Já Eu já Tenho esses pauzinhos aqui Teve uma época que eu tava Doido com esse negócio Daí depois eu Superei essa fase Superei esse negócio Cada pauzinho significa uma coisa Bíblia Eu tenho a Bíblia aqui Eu já comecei a lê-la assim Eu acho que deve faltar um Só o finalzinho Só Ilíada e Odisseia De Romero Na verdade são dois livros Mas Tá aqui, né? Os dois Colocaram os dois em um O Panishads De um autor anônimo Do que se trata? Deriva do mais antigo texto hindu Os Vedas Que formam a base de toda a filosofia do hinduísmo Então, na verdade, tava falando aqui também Não é só literatura, né? Livros assim Com temáticas espirituais ou religiosas Que acabaram moldando, né? Porque esses livros também moldam, né? O mundo, né? Pra bem ou pra mal Também moldam, né? Analectos De Confúcio Confúcio é o cara que fica confuso? Não, não é História da Guerra do Peloponeso De Tucídides É Édipo Rei De Sófocles Esse é Famosão, né? Tratados Hipocráticos Autor Hipócrates de Cos Eu tenho vontade dessas coisas, sabe? É Não são todos que eu li aqui História De Heródoto Tautequing De Lautezé A República De Platão Isso aqui é importante Metafísica De Aristóteles Inclusive Aristóteles vai sair agora Essa semana Só que o vídeo vai sair Sei lá Em Abril Eu acho É Da Salvat A coleção Veio Aristóteles lá Carta sobre A felicidade Ameneceu De Epicuro Epicuro Mahabharata De Vyasa Elementos De Euclides Não é o da Cunha Dam Dam Mapada De Siddhartha Gautama O Buda Nossa Então no começo Você vê muitos livros Ligados ao religioso Assim, né? Eu acho que está Com uma cronologia de tempo Então os livros mais antigos Você vai vendo uma coisa religiosa Daí depois que vai Aparecendo mais científicos, né? Eneida De Virgílio Você tem que ler mesmo, né? Mas Confissões de Santo Agostinho Eu já li um pouco Corpos Juris Civilis O Direito Romano De Justiniano Sobre Direito Deve ser legal ler esses livros Que mudaram o mundo, né? Corão Ou Alcorão De Malmé De Malmé É Suma Teológica De São Tomás de Aquino Cabala Cabala Isso aqui é importante, hein? De Rabi Shimon Rabi Shimon Ex-Piroquem Chega num momento Que parece que tudo se reduz A três coisas, né? Que é Dom Quixote É As Mil e Uma Noites E a Bíblia, né? Divina Comédia De Dante Alighieri Isso aí tem que ler Eu tenho que ler Eu estou devendo esse Cancioneiro De Francesco Petrarca De Camerón De Giovanni Boccaccio Tem que ler esse Eu tenho aqui em casa Prolegômenos De Ibn Caldum Área, Filosofia, Religião e História E a Mago Munde De Pierre Daly Diários da Descoberta da América De Cristóvão Colombo Elogio da Loucura De Desidério Erasmo Eu acho que é o Erasmo de Roterdã É, o Erasmo de Roterdã Eu li Elogio da Loucura Nossa, isso aqui é incrível Do Cativeiro Babilônico da Igreja De Martinho Lútero O Príncipe de Maquiavel Eu já li Acho que muita gente já leu também Gargântua e Pantagruel De François Rabelais Institutos da Religião Cristã De João Calvino Esse João Calvino Inclusive serviu de inspiração Por personagem Calvin, né Calvin Haroldo, eu acho Da Revolução das Órbitas Celestes De Nicolau Copérnico Ensaios de Montaigne Montaigne Não sei como se lê Acerca do Infinito do Universo e dos Mundos Giordano Bruno Parece tipo a vida, o universo e tudo mais, né Hamlet Shakespeare, né Eu li Recentemente Hamlet Eu acho que vai sair um vídeo aí Ou já saiu, não sei Don Quixote de Cervantes Eu li a primeira parte de Don Quixote São dois livros, né Fez um Daí parece que começou a aparecer várias cópias Ou sequências fanfics aí, né E daí ele fez o dois Porque fala assim Original é só por minhas mãos Concordo com ele A Harmonia do Mundo De Johann Schubert Johann Schubert Novum Organum De Francis Bacon Diálogo sobre os grandes sistemas do universo De Galileu Galilei Discurso sobre o método Eu li de Descartes É muito bom Leviathan De Thomas Hubble Eu li metade Tartufo De Molière 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 não era mulher Molière era homem Princípios matemáticos Da filosofia natural De Isaac Newton Livro do Conselho Recuperado por Frey Chimenez Acho que não tem autor aqui Livro do Conselho Né A Monodologia De Leibniz Nossa Robson Crusoe De Daniel Defoy É Super Inspirou muita gente Tudo mais, né Tratado da natureza humana De David Hume Acho que eu devo ter aqui Enciclopédia Do Diderot E John Lambert Sei lá como se fala Sei lá É muito livro Não é difícil Essa enciclopédia Do Diderot, né Sofrimentos Do Jovem Werther De Goethe E será que é lá Que teve suicídios Em massa Tudo mais Senso comum De Thomas Paine Isso é que eu quero ler A riqueza das nações De Adam Smith Então aqui tem várias coisas Sabe, tem economia Filosofia Astrologia É Religião Tudo, na verdade Literatura Confissões De Jean Jacques Rousseau Porque na verdade Qualquer tipo de Às vezes você pega um leitor Um escritor Que você gosta muito Ele foi inspirado Não só por escritores Assim de literatura Mas filosofia Religião Ciência E tudo, né Confissões De Rousseau Crítica da razão pura Manual Quente É o cara que mais critica É crítica disso Crítica daquilo Mas é um ensaio Um texto Um ensaio sobre o princípio Da população Thomas Robert Malthus Isso deve ser muito interessante Tem até uma imagem De umas pessoas caindo aqui Fenomenologia Do espírito De Hegel A peregrinação De Will de Harold De George Gordon Byron Esse aqui Inspirou Cacetada De poetas Frankenstein De Mary Shelley Outro Que agora virou moda Que bom Quando clássicos Viram moda Tem a parte ruim Das pessoas só valorizarem Porque virou moda Porém a parte boa É que quem já gosta Quem já acompanha Finalmente vai ter um relançamento Pra gente ter Isso aí, né Poder ler, né O vermelho e o negro Ver isso Mas é porque é uma coisa importante E às vezes você pode até falar Criticar e sem falar tanta merda Porque às vezes as pessoas não leem as coisas E começam a soltar Bostejar por aí, né A desobediência civil De Toró Eu gosto muito da desobediência civil Nossa Eu gosto muito De algumas coisas meio baderneiras De Folhas da Relva De Walt Whitman Eu li isso aqui Uma poesia incrível Muito bom Muito bom Magami Bovary De Gustave Flaubert 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 O livro dos espíritos De Allan Kardec Né Eu li o livro dos espíritos É Assim, né É importante, né As Flores do Mal De Baudelaire Poema ao leitor, ó Se o veneno, a paixão O estupro, a punhalada Não bordaram ainda Com desenhos finos A trama van De nossos míseros destinos É que nossa alma Riscou pouco ou quase nada Em meio às hienas Às serpentes Às chacais Às símios Às escorpiões Às butres Às panteras Às monstros Ululantes E às viscosas feras No loda sal De nossos vícios imortais Um A mais feio Mais inico Mais imundo Sem grandes gestos Ou sequer lançar um grito Da terra por prazer Faria um só detrito E num bocejo imenso Se engoliria o mundo É o tédio O olhar esquivo A mínima emoção Com o patíbulo sonho Com a xíngua agarrada Tu conheces, leitor O monstro delicado Hipócrita, leitor Meu igual Meu irmão É, muito bom As flores do mal A origem das espécies Do Darwin Importante também Crime e castigo Do Dostoiévski Importante também Experiência sobre híbridos Das plantas E deve ser muito interessante Às vezes é legal ver Umas coisas muito específicas Mesmo que sejam técnicas Porque você viaja Naquilo lá E numa conversa Porque não vai surgir oportunidade Mas é legal Você está conhecendo o mundo Experiências sobre híbridos Das plantas De Mendel 20 mil léguas submarinas De Júlio Verne Tá bom Já estou terminando a lista aqui Assim falou o Zaratustra Do Nietzsche Eu li isso aqui É importante Dom Casmurro De Machado de Assis É importante A interpretação dos sonhos De Freud Importante também Tratado da radioatividade De Mary Curie É muito importante Em busca do tempo perdido Do Proust O processo de Kafka Fundamentos da teoria Da relatividade geral De Albert Einstein Tem que ver, né Tipos psicológicos De Carl Gustav Jung Ulisses Do James Joyce Esse é aquele que Todo mundo tem que ler Não é que todo mundo tem que ter Todo mundo tem que ler Eu não li Mas tem que ler Ser e Tempo De Martin Heidegger Esse eu quero ler muito Mas eu já sei que É aquela porrada no cérebro Concentração 100% E Insano Nadia De André Breton Orlando De Virginia Woolf Nossa Colocaram Orlando Orlando é incrível mesmo Sabe Fala aí de uma pessoa Que vai mudando de sexo E passa por todos os dramas Referentes a todos os sexos Que homens passam Mulheres passam Só que é o único ser Então ele é a única pessoa Que consegue compreender A humanidade É incrível isso A obra de arte na era De sua reprodutibilidade técnica Nossa Walter Benjamin É bem específico Teoria geral do emprego Do júri da moeda De Keynes É aquele negócio Que às vezes a leitura Vai ser maçante Mas você tem que ler O Ser e o Nada Do Jean Paul Sartre O Segundo Sexo Simone de Beauvoir Eu estou lendo Vai demorar um pouco Mas estou lendo O Aleph De Jorge Luiz Borges 1984 De George Orwell O Apanhador no Campo de Senteio De Salinger Embora eu já tenha escutado Que é Tem mais uma importância histórica Do que é Investigações Filosóficas De Wittgenstein As Portas da Percepção De Adels Huxley Para vocês verem Que minhas pronúncias Aqui são Top de linha Tristes Trópicos De Claude Levis Strauss Tem até música Com esse nome Penestrada De Jack Kerouac Tem que ler Livro Vermelho Do Mao Tse Tung Inclusive na série Da Amazon Do Woody Allen As mulheres As senhorinhas Fazem o clube do livro E leem Mao Tse Tung Começam a debater Com coisas políticas Simulacros e Simulações De Jean Baldrillard Esse eu quero ler muito Uma breve história do tempo De Stephen Hawking E aí acaba a lista Esse livro É de lista Um livro de lista É uma revista Não sei se dá para encontrar Por aí Centro de livros Que mudaram a humanidade Talvez um sebo Não sei Porque é revista Então é mais difícil de achar Mas qualquer coisa Você revê o vídeo E fica aí a lista Para vocês Se tiver alguma dúvida Com a pronúncia Que eu falei Escreve aí no vídeo Que eu falo direito O nome do livro Do autor Porque sei lá Dá vontade De conhecer o mundo Não conhecer o mundo Conhecer a história Do pensamento A história do mundo O que influenciou As pessoas Porque às vezes Você acha que é Uma coisa muito brilhante Daí você vai lá Quem influenciou Está toda a informação ali O cara que é tipo Brilhante Se ele não soube Criar alguma coisa nova Em cima disso Ele apenas copiou Foi um simulacro Daquilo lá 101 livros Que mudaram a humanidade Super interessante É isso Falou Até mais Tchau